Hoje vamos falar sobre os vícios que impedem as pessoas de se tornarem ricas. Ricas em saúde física, mental, espiritual e também financeira. Por quê? Porque são muitos os vícios que não só prejudicam o bolso, mas também a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual. É isso mesmo. Quando falamos que pessoas que fumam têm vícios do cigarro, elas perdem em dois sentidos. Elas perdem muitos amigos que não suportam o cheiro do cigarro. Olha só que louco, está perdendo relacionamento. Perdem no financeiro, porque acabam tendo gastos frequentemente, ou seja, de forma recorrente. E perdem muito na sua própria saúde, saúde física. Eu tenho um caso desse do meu próprio pai, que tem problemas de efisema pulmonar há mais de 30 anos. É isso mesmo. Lá, desde os 50 anos, ele teve esse problema. E nunca conseguiu reparar de uma forma que pudesse eliminar os problemas do seu pulmão. Ora, se eu tenho esse problema na minha família, eu quero trazer para você também. Mas será só este o vício do cigarro? Não. Nós temos os vícios da bebida. Nós temos os vícios de drogas. Nós temos os vícios de jogos. Estou falando de jogos em todos os sentidos. Aquele que vai legalmente na loteria, aquele que é o jogo do bicho, que não é legalizado. E ainda temos os vícios dos jogos digitais. Pelos batings da vida aí, que são diversos. Você não vê outra coisa. Até propagandas para todo lado. As pessoas apostam. Aquele time vai ganhar pessoas e tal. Tem uma série de coisas que estão acontecendo. Que, na verdade, os jogos no passado foram realmente proibidos. Os bingos foram proibidos. Mas hoje nós temos aí os bingos digitais e eletrônicos que estão fazendo com que a população, o povo, fique cada dia mais pobre. Pobre em todos os sentidos. Porque enquanto um ganha, milhões perdem. Isso não é um jogo de equilíbrio na vida das pessoas. O jogo da vida, quando falamos em dinheiro, nós não podemos desprezar aquele recurso financeiro que trabalhamos mês a mês. De repente, a gente joga em todos esses vícios e vai levando a gente a uma situação extremamente covarde. Perdendo realmente todas essas saúdes que eu já elenquei aqui. O que eu queria aqui compartilhar com você é que muitas pessoas que jogam há muito tempo, que fumam há muito tempo, que bebem há muito tempo, perderam parte das suas vidas e perderam realmente parte do recurso financeiro que foi um somatório que ela não percebeu. Se uma pessoa gastar R$50,00 por semana, toda semana, durante 30 anos, há muito mais de R$300,00 a R$400,00 mil reais. Estou falando só de R$50,00 por semana. R$50,00 a gente gasta assim, um toque de caixa, né? Pois é. Estou colocando aqui um exemplo, porque às vezes as pessoas falam assim, quer dizer que se eu economizar R$100,00, R$150,00 em 30 anos, eu posso ter R$1 milhão? Claro que sim, mas eu não sabia disso. Mas você pode, é só uma questão de você trocar os vícios que estão levando você lá, ladeira abaixo, colocando esses vícios de lado, colocando esse recurso financeiro para agregar valor. Olha bem, são milhões de pessoas que não têm um plano de saúde, mas gastam o equivalente em vícios como esse mensalmente. Então, peraí, precisamos fazer uma grande reflexão e começar uma vida nova. Quando temos um vício, somente o seu psicológico, só a sua mente pode resolver esse problema ou procurar um profissional para que possa auxiliá-lo. Fica aqui a minha orientação, esse espaço da educação, do comportamento financeiro, que vem ajudando milhões de pessoas. E eu quero aqui com você compartilhar esse momento, que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se nesse espaço, nesse canal, e também acione o sininho para receber as minhas notificações, ok? Para evitar de vez esses vícios e educar você e sua família, apresenta o DeFix, a primeira plataforma de educação do comportamento financeiro para você e para a sua família. Vai estar aqui na descrição, é só começar a acessar. Tenho certeza que você aprenderá e evitará qualquer vícios como esse na sua vida. E aí E aí